Ela é praticamente uma escola de samba em cima do palco Com vocês, Samba do Rei! E tudo começou Abre a pés da ilha do sol O destino te mandou Te matar dos pais pegais E o coração ficou Sem vontade de nós dois Como ferida aberta Como tatuagem Sai, sai, sai Por mim Mil e uma dores de água por você A praia do barco no palco No caminho abandonado A vida pessoal Lá em nove, os trajes do dolar Vem os trevas caindo Na noite passar Eu e você A ilha do sol 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 O destino te cantou A ilha do sol 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 Me chama de céu Oi, 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 oi E quando sai de mim Me leva meu coração Alô, carranote Você é fogo E o bloco dulce Sai do chão Você é a luz É a estrela e o ar E o sol Meu, ia, ia, meu, oi, oi Você é assim Nunca me ou não E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão E quando tão louca Me beija na boca Me ama no chão Quem gostou faz barulho Me ama no chão Me ama no chão Me ama no chão